Novidade aqui no Pet Patão. Aquário Ocean Tech AQ420. Disponível em 127V e 220V. Aquário de 14,4 litros. Dimensões 40x15x24. Samp traseiro luminar em LED. Acionamento da luminar em touch. 18 LEDs no total. 12 brancos e 6 azuis. 0,5 Watt por LED. É possível acionar brancos e azuis. Só branco, só azuis. Bomba de 300 litros hora. Espaço no Samp para mídias biológicas, químicas e espuma. Amém. 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 Tutote, branco e azul, branco ou só azul, desligado, branco e azul, branco ou só azul. Luminária bivolt, vidro lapidado. Extra Clear. Extra Clear. Disponível já em nosso site. Extra Clear. Extra Clear. Extra Clear. Extra Clear. Extra Clear.